Pouvoado Lagoa do Mato em Equidabã, é aqui que o Cajucap começa a entrega do primeiro prêmio 5 mil reais. Jaqueline Júnior e olha só a princesa contemplada. A Ketlyn Aparecida dos Santos, que chegou acompanhada da sua mamãe a Shirley. E olha só a família toda reunida. O Júlio César, o seu papai, também participou da entrega. Nós abrimos a poupança e colocamos o dinheiro para ela, para todo mundo comprar que um dia chegue a sua vez. Eu estou aqui, Rogério, reunido com a minha família para dizer que o Cajucap é verdadeiro e sempre compre e um dia vai chegar o seu dia. O promotor pé quente foi o Sebinho Machiste, da regional aqui da BAM. Compre seu Cajucap aqui no bar de Ailton, faça como a família da Ketlyn, que botou o nome dela, foi contemplado com o primeiro prêmio, 5 mil reais. Parabéns, pequenina Ketlyn! Você é contemplada do Cajucap e contribuiu com as ações do GAC Sergipe.